Sessão de Desmanche Espiritual Há quanto tempo você luta por uma mudança? Seja pela cura da doença, pela união familiar, pelo sucesso na carreira. Você luta, mas não vê o fruto desse esforço. Está cansado, está exausto dessa caminhada sem saída, de carregar todo esse mal. Sexta-feira, venha receber a oração de libertação e livrar-se de todo esse peso de uma vez por todas. Assim como muitas pessoas têm encontrado a libertação para suas vidas, chegou a sua vez de se libertar. Sexta-feira, Sessão de Desmanche Espiritual Às 8h, 10h da manhã, 3h da tarde e às 8h da noite. Na sede nacional em Hamamatsu, em frente ao Act City e em todas as Universal, espalhadas pelo Japão. A TAN奏 de Desmanche Espiritual A TANAU O Brasil A TANAU A TANAU Obrigado.